Olá, violinistas! Sou a professora Bianca Vieira, do Instituto Dachê, e hoje vamos conversar sobre como nós podemos melhorar a qualidade do som sendo um violinista iniciante. Antes de mais nada, precisamos então descobrir a causa para este som desagradável para então buscar melhorar. O primeiro passo é a relação entre pressão versus velocidade do ar. Esse problema é causado quando temos muita pressão para pouca quantidade de ar, gerando então um som sujo. Ou então o problema está em pouca pressão e muito arco, gerando então um som falhado. A solução então para esse problema é medir a quantidade de pressão que você vai usar no seu ar. O segundo problema é quando nós tocamos mudando demais o ponto de contato durante o movimento. O nosso som falha, chamando então isso de mudança de ponto de contato quando o arco, na verdade, está escorregando. Desta forma. O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade do som é tocar com o arco paralelo ao cavalete. O problema então não está exatamente no ponto de contato, mas ele deve estar paralelo ao cavalete enquanto você estiver fazendo esse movimento. Também é importante você prestar atenção no ponto de contato que você quer tocar. Então geralmente o ponto de contato mais perto do cavalete, ele irá te trazer um som mais pesado, mais forte e às vezes um pouco sujo. O ponto médio é o ponto mais indicado para um som mais limpo e o ponto de contato mais perto do espelho, onde nós buscamos sons mais pianos ou para tocar cordas duplas e acordos. Ponto médio. Perto do cavalete. Outra dúvida é sobre recitais e apresentações, onde nós ficamos nervosos e o nosso som às vezes sai sujo. Se durante o recital você observou que a causa desse som não foi nenhum dos itens anteriores, neste caso o som sujo provavelmente será causado pela tensão no dedão do ar. Então quando apertamos demais esse dedão ou a mão do ar, o som sai sujo também. Então uma técnica para você acalmar e tirar um som de melhor qualidade durante o seu recital é lembrar de relaxar o seu dedão durante a execução da sua peça. O problema também pode estar na sua mão esquerda, podendo ser causado por pouca pressão dos dedos na corda, gerando então um som sujo e impreciso. Uma observação é você prestar atenção à pressão na corda. Outra observação é que você pressionar a corda não é tensionar a sua mão, nem o seu dedo. É muito importante que a sua mão esteja relaxada, não ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo os dedos precisam ter a pressão certa para que essa defina a nota. Espero ter te ajudado. E se você tem dúvidas, comentários ou gostaria de acrescentar alguma solução para problemas de sonoridade, escreva aqui abaixo, curta o vídeo e se você achou relevante este conteúdo, nos acompanhe, pois estamos com o objetivo de postar vídeos várias vezes na semana. Abraço e nos vemos na próxima. Tchau! E aí? É que você... Pressiona... Não é... Cara, o que eu falei? Nada a ver isso. Uma... Corda... Cara, não, velho. Tem o quê antes? Caraca! São... Para problemas de sonoridade. É pra eu falar alguma coisa, Henrique?